As últimas semanas de janeiro estão sendo marcadas por consideráveis níveis de chuva, o que tem animado os produtores rurais. Os produtores de leite são otimistas e já sentem o reflexo das primeiras chuvas do ano. A chuva chegou para dar uma melhorada, né, que estava ruim. Está difícil. O gado comia, o capim não subia, agora deu para animar. O gado está bom. Você está vendo aí, o gado não tem nenhum carrapato. Muito bom o gado. Se ela durar aí para nós, não tem mais para nós, está bom demais, mês de maio. O rio Urucuia, o rio das águas vermelhas, recupera sua vitalidade neste período de água em abundância. Os pescadores aguardam com expectativa o fim da época de reprodução dos peixes. Esse período é um período de reprodução, né, que precisa de muita chuva, né, sem chuva não tem peixe, né. Então, por isso, a chuva atrasou esse ano, né, que era para ter vindo desde o comecinho de novembro, né, nós estamos em janeiro, né, torcer que chova mais, senão os rios seca, né, e senão não tem peixe, né. Na pecuária, o manejo de pastagem é primordial para uma produção de gado leiteiro e corte. Tivemos um período de estiagem também no mês de dezembro e agora, início de janeiro, também um período de estiagem que preocupou, né, o produtor, no modo geral, na hora de implantar sua pastagem. Mas o momento agora é propício, sim, com certeza, estamos dentro ainda da janela de plantio para a maioria das pastagens, né, e as previsões, como tem se mostrado, é para ter as chuvas se estender um pouco mais, até um pouco mais à frente, temos previsão até o mês de maio de chuvas, né, então está, sim, momento propício para a implantação de pastagens. O otimismo segue também para quem planta grãos, como soja, milho e feijão. Não, está muito bom agora aí, depois de a gente enfrentar esse período seco aí, que deu algum prejuízo aí em certos lavoureiros aí, tiveram uma quebra de produção, precisamente no milho, né, o mais atingido foi milho e pouco feijão aí, mas a soja tem um fator de recuperação muito rápido, ela está recuperando muito bem, está muito bonito, a gente está com a expectativa de ter uma boa safra, né, e se continuar essa chuva agora aí, vai ser bom, e pelas previsões que a gente está vendo aí, acho que parece que a chuva vai continuar, né. Mas foi meio judiado aí no começo, a gente ficou meio preocupado aí, mas agora está tudo bem.